Programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, é a primeira TV do Cariri e eu falo diretamente da pizzaria e restaurante Mama Vitória. Pizzaria e restaurante Mama Vitória, onde você encontra os produtos da Coca. Veja só, água de coco maravilhosa, deliciosa, docinha, quer dizer, no ponto, não é? Pra quem sabe saborear, Coca, essa super empresa que está aqui também com a distribuição, são mais de 10 tipos de suco. Olha só, suco tropical, esse aqui é o de cajá também, delicioso. Então fique ligadinho, passe aqui na pizzaria e restaurante Mama Vitória, tome os produtos Coca. Mas se você quer também comprar esses produtos, você pode falar com o Adriano. Adriano, nosso amigo da Coca, pelos telefones 9621-1565-8853-1512. Um abração, Adriano. Água de coco com qualidade é Coca. Então fala com o Adriano, os telefones estão aqui embaixo pra você, ok? Fique ligadinho, o programa multimídia é diretamente da pizzaria e restaurante Mama Vitória. E eu estou recebendo o César Santana, ele que é o gerente comercial da FM Padre Cícero. César, uma satisfação tê-lo no programa multimídia. Tudo bem, amigo? Boa noite, ouvintes e telespectadores da TV Verde Vale e especial multimídia. É isso mesmo, Marcelo. Agradeço mais uma vez essa participação, estar aqui presente, aqui numa vitória dessa vez. E falando um pouco nessa noite aqui, o que você possa também nos ajudar nos eventos aqui da nossa rádio FM Padre Cícero. Justamente. FM Padre Cícero que está trazendo um grande representante da nossa igreja, que é o Padre Reginaldo Manzotti, com esse grande projeto, evangelizar aqui para Juazeiro do Norte. Não é isso, César? Muito bem, essa é a quarta vez que o Padre Reginaldo Manzotti, se Deus quiser estar aqui conosco, o Evangeliza Cairi, esse momento de evangelização, com esse ícone da evangelização também no Brasil. Digamos assim, a pessoa que tem mais público no rádio no Brasil e tanto na América Latina. Então, o Padre tem uma rede não governamental de rádio em toda a América Latina. São mais de 1.400 rádios que escutam o programa do Padre todas as manhãs, de 10 às 11 da manhã. Então, a nossa FM Padre Cícero também, 104,9, também transmite o Experiência de Deus, que também é líder de audiência em todo o Brasil. Maravilha, Padre Reginaldo Manzotti, eu já tive a oportunidade e no final dessa reportagem você vai ver trechos dessas gravações que eu fui fazer com o nosso Padre Orsini, ele que é salesiano também. O Padre Orsini é o grande responsável pela vinda do Reginaldo Manzotti aqui para o Ceará, não é? Isso mesmo, o Padre que esteve começando sua carreira há cinco anos atrás, aqui direto ao Nordeste, e o Padre Orsini acatou essa ideia junto à FM Dom Busco, quando mesmo era diretor lá em Fortaleza, e recebeu esse desafio de estar também publicando junto com a Associação Evangelização Preciso de Curitiba. Então, a presença do Padre aqui no Nordeste, em especial Fortaleza e o Juazeiro, o Cairi, que também o ama, é também dedicado muito a esse trabalho ao Padre Orsini, de Salesiano e Dom Busco, que é um deles que também projetou o Padre, digamos, nacionalmente, esses eventos. Maravilha! Agora o Padre vai ficar aqui mais do que um dia, não é? Não é apenas uma missa e a apresentação dessas músicas dele, não é? Porque ele não gosta que chame de show e, na realidade, não é um show propriamente dito, né, César? Isso mesmo, é. Realmente, o Padre gosta de ser tratado como artista, o Padre Reginaldo. Então, ele vem para esse momento de evangelização, como o Tito já está dizendo, evangeliza a Cairi, para toda a região da Cairi, e todos os eventos do Padre começam com a missa. Então, se não tiver a Santa Missa, ele não faz o evento, né, já é bem tradicional do sacerdote. Então, e após, a gente está em alta, o CD Paz e Luz, né, e a gravação do DVD Paz e Luz, que foi feita na Candelária. Então, esse show, ele é que lança nacionalmente ainda. Então, se concretiza o evento com o show Paz e Luz, que traz para todo o Brasil. A missa, a grande missa, lá no Parque Padre Cícero, acontece no domingo, dia 29, é isso? Isso mesmo, 29 de setembro, já convidando a todos, mais uma vez, todos os telespectadores, para estarem presentes ao Parque de Eventos Padre Cícero. Então, missa e show com o Padre Reginaldo Manzotti, né, e a entradazinha, Marcelo, que todo mundo já sabe, é um quilo de alimento, né, que a missa, o evento não é só um oba-oba, uma alegria, a exaltação lá. Então, precisa também pensar na parte social desse evento, vai ficar um legado bem bonito, um marco também para esse evento. Então, a parte social é você levar um quilo de alimento não perecível para as instituições de caridades, que também possam ser ajudadas também com esse momento de evangelização. Então, esse trabalho é feito com parcerias aqui. Esse evento é feito pelo povo, pelo povo, então, você empresário, dono de empresa, um restaurante, mídias, então, queiram divulgar nesse evento a sua parceria junto com a FM Padre Cícero, está aberta as portas, você pode direcionar a nossa emissora, que fica na Paróquia do Sagrado, Coração de Jesus, ou telefonar diretamente para o Departamento Comercial, que é minha responsabilidade, que é 8829-2131, repetindo 8829-2131, e fala para ver os pacotes de mídias, ver onde possa interessar a sua logomarca, a sua empresa aparecer nesse grande momento, está toda a região Cairi convidada já, o pessoal da capital também, outros estados aqui, vizinhos também, estão presentes sempre nesses eventos com o Padre Reginaldo Manzotti. Muito bom, então, você está convidadíssimo, o César, os telefones que ele passou, você está vendo aqui embaixo, não é? Então, você pode entrar em contato, o programa multimídia vai estar fazendo também toda a cobertura, também estaremos colocando aqui na nossa programação apoio cultural, não é? Obviamente, para que a gente possa fazer uma ampla divulgação deste grande evento, porque é um grande momento, não é, César, para nós? Isso mesmo, é, já que passamos essas questões políticas aqui na nossa cidade, e outros atropelos aqui, digamos assim, nessa parte, então, possamos nesse momento, esfriar a cabeça, pensamento com Deus, então, é um momento muito crucial, o Padre que fala bem, não tem medo, como ele me fala, é um Padre bocudo, abre a boca mesmo, na realidade, nua e crua, e aí é um momento também que você possa também, junto conosco, participar e vivenciar mais um momento de evangelização, temos um tema gigantesco, que é, venha a nós o vosso reino, né, tirado de Lucas, então, que você possa também levar a sua família, as crianças, os idosos, terá um momento específico para cada, para cada, a temática do evento, então, que você possa também estar sendo convidado, né, você é o nosso convidado especial para esse grande momento de evangelização, 29 de setembro, Parque de Eventos Padre Cícero, encerrando com missa e show, Padre Reginaldo Manzotti. Maravilha, a gente quer parabenizar a FM Padre Cícero, por mais essa, esse evento, não é, que está trazendo aqui para a nossa região, e a FM Padre Cícero é líder, de audiência hoje, não é, César? Acho que vocês aí alcançaram, não é, e a gente parabeniza não só ao César, mas toda a equipe da FM Padre Cícero, tem muitos profissionais de muita qualidade. É, a gente somos, digamos líder, mas não temos essa importância, tanta excederência, mas claro, fazemos um trabalho diferenciado aqui, nossa região, somos de cunho educativo, fazemos uma parte também, temos jornalismo lá, sério, temos a questão esportiva, temos as nossas músicas selecionadas, temos um forró também, temos tudo bem selecionado para o povo, né, temos o clube de amigos, pessoas que ajudam também, nossa rádio é sem fins lucrativos, então, é uma entidade filantrópica, onde também recebe ajuda, as pessoas que gostam também do nosso trabalho, esse trabalho de evangelização, somos católicos, graças a Deus, então, isso tudo combina com o agradecimento do povo, né. Maravilha, então, quero convidar aí ao César para tomar uma água de coco, abre a sua água de coco, aí César, maravilhosa, é muito mais fácil do que abrir um coco, não é? Muito bem, é. E vamos ver, eu quero ver se você vai aprovar também, que ela vem lá do Rio Grande do Norte, essa água de coco. Cocar, boa? Perfeito, perfeito, água de coco, realmente. Maravilha, porque ele falou bastante, então, agora ele já tomou uma aguazinha, já ficou bem legal. César, quero agradecer demais sua presença aqui na pizzaria e restaurante Mama Vitória, a gente quer deixar um abraço aqui para a Eliane, também, da pizzaria e restaurante Mama Vitória, que também é parceira neste grande evento do Reginaldo Manzotti, programa multimídia também, parceiro neste grande evento do Reginaldo Manzotti. E você assistiu a nossa reportagem, quando eu fui ao encontro do padre, eu e o padre Orsini? Assisti, sim, a belíssima reportagem, Marcelo, e a gente tem só a agradecer, em nome de toda a nossa emissora, a nossa direção, o padre José Pereira, que é o nosso diretor, o padre Orsini, que é um dos líderes também nessa vinda do padre Reginaldo Manzotti, e agradecer em nome de toda a nossa emissora, dos companheiros, dos profissionais que trabalham aqui, pela parceria, né, somos muitos gratos, já realmente, ao multimídia, e você, Marcelo, que também está nos ajudando com a mídia, com tudo que for, a gente precisamos, né, você está sendo parceiro direto, desse grande momento da evangelização, a gente agradece, e não toda a direção. Maravilha, então vamos acompanhar a última reportagem que eu fiz, com o padre Reginaldo Manzotti, e um pouquinho do show dele, lá no centro do Ceará, ok, vamos? Ok, positivo. Ok, muito obrigado, Alcésar, fique ligadinho, o programa multimídia, agora então você vai rever o último encontro que eu tive, com o padre Reginaldo Manzotti, e você fique ligadinho, dia 29 de setembro, no Parque Padre Cícero, este grande momento de evangelização, aqui no Cariri. Fique ligadinho, fique assistindo o padre Reginaldo Manzotti, eu vou tomar minha água coca, e mandar um abraço aí para o Adriano, 9621-1565-8853-1512, e lá, ó, a coca tem suco tropical, são mais de dez sabores, e ainda essa água de coco, ó, deliciosa. Fica aí, padre Reginaldo Manzotti, para você. Programa multimídia, diretamente de Kixeramobim, e aqui ao meu lado, o padre Reginaldo Manzotti, ele que esteve na festa dos 100 anos, do Juazeiro do Norte, e a gente tem certeza, Juazeiro está no coração dele, como ele no coração de todos os nossos telespectadores, e ouvintes, pelas mais de mil e duzentas rádios, aí no Brasil, padre. Tudo bem? O senhor um revolucionário, padre. Tudo bem? Prazer estar no multimídia. Prazer estar com vocês no multimídia, um abraço ao povo de Juazeiro, um abraço ao padre Orseni, vem aqui, padre Orseni, a quem tenho tanto respeito, carinho, esse que é o grande pai, que me introduziu aqui, no estado do Ceará, é, 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 eu quero dizer, eu sempre digo, que a experiência que eu tive em Juazeiro do Norte, é, que realmente Juazeiro, é um santuário a céu aberto, e, por onde você vai, você vê exalar, a espiritualidade, desse povo tão fervoroso, e, quando eu estive lá, visitando o casarão do padre Cícero, conhecendo, inclusive, uma das beatas do padre Cícero, é, o que que eu percebi? Muita coisa, a aprender com aquele homem, padre Cícero, que realmente, é um santo popular, e se Deus quiser, com o discernimento da igreja, com a força do Espírito Santo, há de se tornar um santo oficial, porque, o bem que ele faz, para este povo, realmente, é coisa de Deus. Maravilha, padre, e a gente veio aqui, o padre Orseni, agora lá no Horto, celebrando todas as missas, a gente, agradece o carinho, nós esperamos o senhor, em breve, lá conosco, padre. Retornar a Juazeiro, para mim, é sempre motivo de alegria, sempre o foi, ainda mais agora, com esse, que eu chamo de pequeno gigante, que é o padre Orseni, que é um grande comunicador, um homem muito ungido, eu volto a dizer, é o pai espiritual, que me introduziu aqui no Ceará, minha gratidão, e por Juazeiro, pelo padre Cícero, e pelo padre Orseni, com certeza, o mais breve possível, retornarei a Juazeiro do Norte. E mande sua mensagem para todos, padre, abençoando aquela terra. Eu quero dizer a você, que vive neste sertão, e na região do Cariri, que Deus os abençoe, e que, tal como o Mandacaru, seja resistente nas tribulações. A seca, judia a terra, mas ela não faz morrer, aqueles que são resistentes, as plantas mais resistentes. Às vezes, você pode passar por uma aridez, uma tribulação, um sofrimento, uma dor, resista, seja persistente no Senhor. Se por fora, a seca é grande, lance sua raiz mais profunda, em Deus, e você irá resistir a todas as provações, com oração, com disciplina, e com a Eucaristia, a vitória de Jesus. Meu abraço carinhoso. Muito obrigado, padre. Fique ligadinho, o programa multimídia, para você, diretamente de Kixeramubim. e com a Eucaristia. Que. Música 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 Música